Então, cheguei aqui ao final da minha carreira, aqui é meu oitavo ponto alto e eu ainda tenho que fazer uma correntinha para ficar de espaço entre o último ponto alto e as três correntes. Eu agora vou puxar o meu fio para o anel mágico ficar bem fechadinho e aí vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente de altura. Cuidado que aqui eu tenho quatro correntes, lembram? Eram três de altura e uma de espaço, então tem que tomar cuidado para não pegar essa quarta corrente. A quarta corrente tem que estar lá de espaço, tá bom? Então é na terceira corrente de altura que você faz o seu ponto baixíssimo. Eu estou aproveitando e subindo o fio do anel mágico junto para esconder ele na próxima carreira. Então agora vamos para a segunda carreira e na segunda carreira eu vou andar com um ponto baixíssimo para entrar nesse espaço de uma corrente. Então agora a minha linha está posicionada dentro do espaço. Vou fazer três correntes de altura, que já vai ser o meu primeiro ponto alto e aí eu vou fazer mais três pontos altos no mesmo espaço aqui de uma corrente, tá? Para ficar um bloco de quatro no total. Então na verdade é como se eu já tivesse dois pontos altos. Aqui seria o terceiro. E aí o quarto. O quarto ponto alto. Entre um bloco e outro eu também vou fazer uma corrente de espaço e aí vou fazer outro bloquinho de quatro aqui no espaço de uma corrente. dois, um, dois, três, e quatro. Então tá aqui. Vou fazer mais um padrão com vocês. Uma corrente de espaço e aí no espacinho de uma corrente da carreira anterior mais quatro pontos altos. Um, no mesmo lugar. Um, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três, no mesmo lugar, quatro. Esse é o padrão dessa carreira, tá? Grupos de quatro pontos altos com uma corrente de espaço. Eu vou terminar a minha carreira e já volto.